Ah, que saudade de te ver chegar, de te abraçar Inesquecível, teu sorriso fácil, coração amar Não é fácil ter que te lembrar, não poder mais te tocar E seguir vivendo a cada dia e acostumar com essa dor Obrigada por me amar, por nunca me desamparar Por ter sido um anjo em nossas vidas, e agora junto a Deus Nada é pra sempre Hoje é um adeus, amanhã nem cumprir, mas o amor fica Per a conexão que te faz viver com o meu coração Que orgulho tenho em minha vida, por minha história ter você Ter aprendido tanto no seu dia, simples de viver Nunca vou me acostumar com essa distância e cicatriz Mas o que vem prometo dizer, o importante é ser feliz Que orgulho tenho em minha vida, por minha história ter você Ter aprendido tanto no seu jeito, simples de viver Obrigada por me amar, por nunca me desamparar Por ter sido um anjo em nossas vidas, e agora junto a Deus E agora junto a Deus